Pessoal, tudo certinho, ainda notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e claro, a vocês também que estão conosco no canal. Sem vocês não estarem conosco, nós não temos razão de ser. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Se você está passando agora pelo canal e ainda não tem inscrição, não perca tempo. E divulga para os seus contatos, critica, elogia, dá o seu joinha. Inscrição também é bem-vinda se você ainda não tem. A última notícia de hoje, que já estava ficando acumulada, é uma notícia constatada no Facebook e creio que às 7 horas da noite, adentro desta segunda-feira, não, desta... Terça-feira, coloquei segunda-feira, porém tinha corrigido terça-feira, dia 9 de junho de 2020. Ou seja, que eu vi em um link depois de um novo, sem esperar, eu preciso anotar quem posta. Ou seja, que o presidente Bolsonaro, por sinal, já me lembrei o assunto que é, se eu me atrapalhar na ficha eu já sei o que é. Que é reduzir os salários dos políticos pela metade e colocar esse valor aí, acumulado, esse valor recuperado, em um possível novo auxílio emergencial. Aí fica a pergunta aqui para a gente analisar, o que você acha sobre isso? Olha, realmente, sem julgar ninguém, passou da hora disso acontecer. Certo? E vou mais longe, vou mais longe. Eu acho que tinha, acho não, tenho certeza. Tenho certeza que tinha que ser igualdade. Político, assessor, parlamentar, etc., tinha que ganhar um salário mínimo, cada um. E está muito bom, já é muito. Onde já se viu, sem julgar ninguém, ganhar prêmio de loteria por mês? Ou, segundo pesquisa aí, o Brasil é o país que mais gasta com política no mundo inteiro, é o primeiro disparado. Certo? Enquanto tem gente que não tem nem onde morar, não tem nem o que comer. Então, tem que ter, sim, a tão falada há muito tempo, a igualdade da distribuição de renda. Onde já se viu ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil para fazer o quê? Tirando aqueles que fazem alguma coisa, que tem. Tem alguns políticos que trabalham pelo povo, só que você conta nos dedos, talvez. Né? Não quero julgar ninguém, mas... Parabéns, presidente, para a sua coragem. Não sei, né, se esse projeto vai andar, porque tem que passar pelos deputados, tem que passar pelos senadores. Mas tinha que ser aprovado, sim. E vou te dar uma ideia. Dar 1045 para eles. Todos eles, assessores parlamentares também. Parabéns pela sua coragem. Onde a notícia acontece... Fabiano Cavalari aparece. O que eu saiba, eu volto amanhã. Não tem nada programado para amanhã, além do Silvio Santos. Porém, chique na bota. Até a próxima. Boa. Boa.